Ah, porque a energia solar ganha cada vez mais espaço e confiança entre os brasileiros. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, a fotovoltaica, esse tipo de energia já é a terceira maior fonte na matriz elétrica nacional, perdendo apenas para a hídrica e a eólica. Pois é, e o repórter Alex Murphy explica pra gente agora por que esse tipo de energia ganhou tanto espaço nos últimos anos e os benefícios dela. Bom dia, Alex. Olá, muito bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando ao vivo aqui no Jornal da Cidade. Olha, sobre esse assunto, viemos conversar agora com Mariana Siqueira, Mariana Siqueira, ela que é engenheira civil e também pós-graduada em energia renováveis, né? Vai explicar melhor pra gente por que tantas empresas e também até residências estão optando aí pela energia solar, né? Já que é a terceira aí mais consumida no país, né? Mariana, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Conta pra gente, a gente está aqui na EcoSolem, que é especializada no assunto, e aqui no nono andar do prédio de vocês, a gente já observa aqui nas empresas que muitas estão aí optando realmente por esse tipo de energia. Conta pra gente por que aqui se deve toda essa procura por esse tipo de energia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Laís, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Sim, sim, Alex. A procura tem sido muito alta devido, principalmente, aos clientes não quererem pagar tanto a conta de energia, que a concessionária, né? Às vezes impõe um pouco alguns acréscimos, valores altos. Então, essa tem sido a principal demanda. Então, os clientes optam por esse investimento, porque é um investimento a longo prazo, né? E o cliente vai se beneficiar de todos os requisitos. Mas o foco hoje tem sido principalmente as altas contas de energia elétrica. E aí, no caso, não só as empresas, mas até residências também estão optando, né? Sim, porque as contas de energia hoje, elas têm vindo com os acréscimos, com as taxas, né? Elas têm se demandado um pouco em alto crescimento, nesses últimos anos pra cá. Desde as nossas crises hídricas, porque hoje a nossa principal fonte de energia ainda é o sistema hídrico, né? Hidroelétrica. E não tem suprido toda essa demanda. Então, as taxas que as concessionárias impõem, então, tem acrescido muito a conta de energia. E aí, o cliente, ele tem essa alternativa. Hoje, a gente pode contar com essa alternativa, que é a energia solar. Você disse que é um investimento. E se o investimento custa alto, conta pra gente. Não, Alex, ele não custa alto. Porque, veja, a vida útil de um sistema desse é em torno de 25 anos. Então, se você faz um investimento hoje, vamos dizer, de 17 mil, 25 mil, até 50 mil reais, que é um valor, assim, mais básico para as residências, dilua isso em 25 anos. E as parcelas, se você for financiar, mesmo que o cliente finance, porque nós temos essa opção, então, financiamos até em 84 vezes, sem juros, sem o acréscimo. Tem os juros do banco, obviamente, mas as parcelas, elas são fixas. Então, assim, é fixo em relação à conta de energia, porque a conta de energia, ela não é fixa. Então, cada mês, você pode ter um acréscimo, pode ter um decréscimo também, mas ele é pequeno. Normalmente, os acréscimos da conta de energia superam, né, os decréscimos que acontecem. Então, assim, as parcelas do financiamento são fixas. E aí, o cliente, ele pode passar até 84 meses pagando o seu financiamento, sem nenhum transtorno. Enquanto isso, ele deixa de pagar a sua conta de energia, então, uma coisa acaba superando a outra, e ele tem esse investimento, né, com manutenção quase zero. Então, assim, ele está investindo o seu dinheiro, ele está tendo um retorno, um bom retorno financeiro, e não está tendo quase custo para manter aquele benefício. E é importante, né, Mariana, procurar uma empresa especializada no assunto para garantir o serviço e a durabilidade também dele, né? Isso, Alex, você tocou num ponto chave, que hoje a gente tem tido, assim, uns certos transtornos. Acredito que os clientes também, porque as empresas, elas precisam ter a qualificação, elas precisam ter pessoas responsáveis, qualificadas. Aqui na Ecoslolem, nós temos toda uma equipe altamente qualificada. Nós trabalhamos em cima disso, nós promovemos cursos, né, treinamentos, monitoramentos para toda a nossa equipe, principalmente a equipe de instalação. Não só a equipe de vendas, não só a equipe de projeto, mas a equipe de instalação também, para que eles tenham todo um cuidado, toda uma perspectiva do que eles estão fazendo para que não traga nenhum problema para o imóvel do cliente e nem para o cliente. Então, a empresa, ela deve ser qualificada, ela deve ser especializada naquela área, e ter todo uma credencial para que realmente o serviço, ele fique bem feito. Porque é um serviço, é a longo prazo. Então, o cliente, ele vai contar com aquele serviço a longo prazo. Então, a gente precisa vender não só um produto, não só uma mão de obra, mas uma qualidade duradoura. E a tendência é cada dia mais crescer esse sistema de captação de energia. Sim, porque nós somos beneficiados aqui no Nordeste, amplamente beneficiados pelo sol. Estamos numa época não tão irradiativa, mas nós podemos contar com o crescimento, porque a própria natureza nos beneficia com isso. Então, o sistema, ele tem crescido e vai crescer cada vez mais, esperamos que sim. Não só pelo benefício da empresa, mas também para que todos possam usufruir, porque é realmente produtivo. Perfeito, Mariana. Muito obrigado, então, por sua participação aqui junto com a gente, viu? Conversamos com Mariana Siqueira, ela que é engenheira civil e também pós-graduada em energia renováveis, explicando melhor por que o crescimento da procura por energia solar, custo-benefício a médio e a longo prazo. E a tendência, como ela bem falou aqui, é crescer cada vez mais. Rodrigo e Laís. Tá certo, Alex. Muito obrigada aí pelas informações. E agora a gente faz um intervalo.